Mego do Morel postou uma foto em São Paulo, mas a foto tá gerando a maior polêmica. Peraí, 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 peraí. Ele postou a foto no banheiro, fazendo o número 2. Que absurdo. E colocou o nome de uma cidade em cima. Conta, conta, é seu amigo. Eu vou contar. Conta. Não tenho amigo, não. Notícia em primeiro lugar. Quer ter, mas a notícia em primeiro lugar. Boa! Então tá legal. Assim, ele tava em São Paulo, no hotel, que ele ia fazer, isso foi, ele postou de manhã e ele ia fazer show à noite em São Paulo. Aí ele publicou uma foto com o nome da cidade de São Paulo, fazendo o número 2 e ainda fazendo cara feia. Teve muita gente que se ofendeu e entendeu isso como pouco caso com a cidade. Não se faz isso. Ele mora lá no Rio de Janeiro, aí ficou chato pra ele. O pessoal ficou e falou, ó, o que você tem contra São Paulo? A pergunta que eu faço é essa. A Fabiola Raipert já trouxe aqui a informação, dividiu opiniões. Tem gente que achou que a foto foi intencional com o título São Paulo e o número 2 ali, tipo, tô andando pra cidade. Que triste, ó, é. Tem gente falando, ah, larga a mão de ser bobos. O cara tá só fazendo uma foto, é só uma brincadeira. O cara tá dizendo que tá em São Paulo. Vocês tão levando muito a sério o negócio. Qual é a tua opinião sobre o tema, Renato Lombardi? É, é o seguinte, ele tava com prisão de ventre. E aí, na hora que foi... Prisão de ventre vai fazer aquela força que nada, sabe? Aquela força é bobão lá. Botou São Paulo em cima. Não gostou? Não. Não gostou. Não, claro que não. Judite. Não gostei, tio. Não gostou também? Olha, eu acho que não tem nada demais, gente. Todas as fotos hoje parece que ela tem um duplo sentido. Parece que a pessoa quer dizer uma outra coisa. Vocês tão pegando muito... Mas vocês tão muito chato. Mas por que ele vai botar São Paulo ali em cima? Porque ele tá em São Paulo. Ah, é? Em São Paulo? E aí tá no banheiro de São Paulo, vai lá... Tá lá no hotel. Isso aí foi no hotel. Tá fazendo força lá. Gente, vocês... Fala, família. Eu acho, eu espero, acredito, que ele não faria isso com São Paulo. Eu também acho. Nem com nenhuma outra cidade, porque ele precisa do público das cidades pra fazer show. Senão o show dele não vai notar. Ele é de boa, menino do bem. Ele é legal, ele é engraçado. É. Eu acho que ele não faria isso, não. Mas o pessoal entendeu desse jeito. Mas eu tenho uma solução pra ele não fazer mais essa cara aí. O que? O Borel. Toma um laxante. Vai!